Todo mundo precisa de carinho De sorriso, de amor e de atenção Às vezes até de um colinho De um abraço pra sentir o coração É bom ter você aqui comigo E pertinho sentindo esta emoção Bate alegre o meu coraçãozinho Nas batidas do seu coração Imagine o mundo inteiro Ouvindo esta nossa canção E dizendo, eu te amo